Matheus, balança importa para o meu processo de emagrecimento? Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sou o Matheus Acimento, personal trainer e nutricionista especializado em emagrecimento Neste vídeo eu vou falar sobre um tema que eu recebo bastante dúvida, que é sobre a questão da balança Será que realmente o peso na balança importa durante o processo de emagrecimento? E a resposta é, depende Por que depende? Porque basicamente o peso é algo importante que a gente precisa controlar sim dentro do processo de emagrecimento A gente precisa focar em reduzir o peso, porém muito mais importante do que reduzir o peso é melhorar a composição corporal Ou seja, muitas vezes você começa a emagrecer, começa a fazer treinamento de força, começa a fazer um treinamento aeróbico, começa a comer melhor E você vê que o seu peso cai e depois ele acaba estagnando Entretanto você se sente melhor, você veste melhor as roupas, você consegue perder medidas E provavelmente isso está acontecendo porque você está conseguindo ter uma boa capacidade de pegar gordura e ganhar massa muscular de forma simultânea E isso é muito comum, principalmente em indivíduos iniciantes ou que estão voltando a praticar um exercício físico agora Então, resumo desse vídeo, balança é importante durante o processo de emagrecimento? Sim, entretanto muito mais importante do que a balança é como você veste as roupas, as suas medidas e obviamente como você se vê no espelho Essas questões são muito mais importantes do que um simples número na balança, tudo bem? Então é importante você acompanhar o seu peso durante o processo de emagrecimento Mas abra a sua cabeça para você ter essa visão mais ampla de que muitas vezes o seu peso não está caindo Então a balança está ficando igual, ou às vezes até você ganha um pouquinho de peso Mas a sua composição corporal está melhorando porque ou você está perdendo gordura Ou você está ganhando massa muscular, ou às vezes ambas as questões estão acontecendo, tudo bem? Então é isso, vídeo bem rapidinho, espero que você tenha gostado E agora quero saber de você, realmente você é uma pessoa que fica um pouco fissurado com a balança durante o processo de emagrecimento? Comenta aqui embaixo que eu quero saber e vamos para cima, até o próximo vídeo, tamo junto!